Muito boa noite senhoras e senhores, estamos exatamente aqui Estamos exatamente aqui no mini quintal rapaz do estúdio marinheiro aqui mostrando os coelhinhos aqui Na residência fixa e oficial de Afonso Machado número 442 No Alvaro Henrique, bem-vindinho é 444, tem 440 também Observe aqui os coelhinhos, vocês estão observando que só tem 4 É porque vendemos 2 rapaz, vendemos 2 O caramelo e aquele cinzinho aqui que mamava de perna para o ar Tá aqui ó, ficou pretinho e 3 branquinhas Pra vender apenas 50 reais senhoras e senhores Observe como estão animadinhos, isso aqui não é outra coisa não É porque eu me atrasei, fui falar com o advogado rapaz Fui falar com o advogado pra resolver a questão aí do meu seguro emergencial Que roubaram, meteram a mão Todas as parcelas do meu seguro emergencial Acaba recebendo no meu lugar, usou meu CPF Usou o meu RG Tirou através da conta dele Gastou tudo com compras Rapaz, rapaz, como é que pode, ah Brasil Mas vamos que vamos, vamos pra frente, vamos ver onde é que a corda quebra, compadre Que eu nunca morri, nem tenho fé de quem morre Vamos que vamos, mostrando aqui os coelhinhos Bonitinhos, olha aqui Presta bem atenção, Alfredão Presta bem atenção, Alfredão Tem que cuidar com o teu documento, macho Não deixa de bobeira uma cópia do teu CPF Como eu deixei não E do RG não Que aí dá maior problema, macho Que pode, ó Os coelhinhos desse aqui Podem causar maior problema pra ti Olha aqui Não, esse aqui é o Alfredo, rapaz O Alfredo, pai dos coelhinhos aqui Pai legítimo mesmo, é E tem um detalhe Aqui é o Alfredão Olha aí o Alfredão comendo recheio de capim Vamos ver aqui Aqui é o galinho Zé Coisa linda, meu pai Também conhecido como galinho Zé E também conhecido como galo chinês E aqui, ó É a mãe dos coelhinhos ali, ó É, coelhinha caramelo Que já tá bem gordinha em breve Dentro de breve E ela pariu novamente aqui, ó Na mesma caixão de ela pariu os coelhinhos Tá vendo aí? Tudo legal, tudo bacana Tudo organizado Olha aqui, olha aí Que dentro da caixinha A coelhinha A coelhinha é Califórnia, rapaz Dentro, olha, rapaz Tá se aninhando Dentro de breve irá parir Por isso que ela não quer Que a gente encoste ali, ó Pegamos ela no flagra, hein Já tá ali, ó Com o ninho cheio de esponjas Dentro de breve estará parindo Bom, senhoras e senhores Se vocês estão observando Não temos aqui Olha aí os coelhinhos aqui Que vivem soltos aqui, ó E tem a turma aqui Essa galera aqui Que vive solta Que são coelhos juvenis Adolescentes, vamos dizer assim Isso é uma futura Nós vamos fazer aqui Uma caixa de reprodução Para coelhos Olha o outro galinho aqui É galinho lindo, meu pai O tamanho das esporas desse galo O galinho zé É o galinho zé Coisa mais linda do mundo O tamanho das esporas, meu irmão É grande demais, meu compadre Olha aí, meu irmão O tamanho dessas esporas, meu pai Isso é uma fera O tamanho dele Não pesa 400 gramas Não mais, senhoras e senhores Vamos mostrar aqui para vocês Os coelhinhos Serginho Cadê a laterna aí? Liga a laterna aí, cara Liga aí A laterna do Serginho Para a gente identificar aqui Tudo direitinho Nós vamos agora Alimentar os coelhinhos Colocar comida E água para todo mundo Todo mundo com água aí Mas nós vamos Trocar as águas Você pode observar Aqui tem água Aqui é o Alfredo E aqui é o Alfredão E aqui Esse bichinho aqui É que dá o trabalho Às vezes Olha aí Como estão bonitinhos Os coelhinhos Apenas 50 reais Senhoras e senhores Já vendemos dois, hein Só faltam esses três branquinhos E esse pretinho E agora nós vamos Lá Capim Está aqui, ó Saque capim Para todo mundo No mais, valeu Deus Valeu Jesus Por mais um vídeo bacana E por mais um vídeo legal E olha a lanterninha do Serginho Ponto, Serginho Para cá, lanterninha Que coisa mais linda Mas Serginho é parado Não fosse o Serginho Como é que a gente ia botar Com ele por vestir no escuro Mas está aí A lanterninha do Serginho Valeu Deus Valeu Jesus Por mais um vídeo bacana E por mais um vídeo legal Tchau, tchau, pessoal